Música Música Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça de ver se você realmente é inscrito no canal. Não se esqueça de curtir. Estamos fazendo uma vaquinha de like e eu gostaria muito que vocês colaborassem e já começassem a curtir. É claro, se vocês gostarem do conteúdo do canal. Se não, pode dar o dislike também que está valendo. E deixe nos comentários sugestões de peças que vocês gostariam de fazer, dicas de costura, dicas de material, qualquer coisa para sugestões de aulas, tá? E podem deixar também críticas e elogios que eu amo, adoro, de paixão. Eu leio todos os comentários e respondo a todos os comentários. Eu tive um probleminha umas duas semanas atrás e tem alguns comentários que eu fiquei devendo, tá? Mas agora eu já estou colocando, essa daqui é a Violeta, a minha gata Violeta, que é a mascote do canal. Ela acha que ela é a estrela e ela aparece aqui querendo carinho. Então, gente, eu procuro trazer para cá, para o canal, para a gente, peças que são fáceis de fazer, rápidas de fazer, vendáveis. E, principalmente, que gastem pouco material, tá? Que tem pouco investimento. A peça de hoje, Vivi, não dá para a mamãe fazer carinho, meu amor. Pera aí, depois a mamãe fica, tá? Com você. A peça que nós vamos fazer hoje é um estojinho, tá? É esse estojinho aqui, ó. Ó. Fácil de fazer. Aqui é porque eu ainda não costurei, tá, gente? A gente é costura de dentro. Ó. Ele é super facinho de fazer. Gasta pouco material. É praticamente com retalhos. A única coisa que você vai ter que comprar é o zíper. E zíper não é uma coisa cara, né? É uma ótima peça para vocês treinarem colocação de zíper, tá? Ele é um estojo ótimo. O tamanho que eu dei para ele. Ele é um ótimo estojo por quê? Ele comporta lápis, caneta, lápis de fogo, borracha, né? Bem para estudantes e tal. Ele comporta isso. Ele comporta, para quem quer fazer, colocar aqui dentro, alicate de unha, um esmalte, uma lixa. E, principalmente, ele dá certinho a cega. Ele dá certinho para você guardar o seu óculos, tá? Porque o tamanho dele é ideal para guardar o seu óculos. Então, o seu óculos vai ficar protegidinho. Ou óculos de sol, ou óculos de grau, não sei o que você usa, tá? Então, você pode vendê-lo tanto para estojo escolar, como para porta-óculos. É uma peça super vendável. No final do vídeo, eu dou sugestão de preço. Deixa eu botar meu óculos, gente, que eu não enxergo. Ah, aleluia. Então, é isso. É uma peça super vendável, fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar e vender muito esse final de ano, tá? Vocês podem vender como estojo escolar e como porta-óculos. Um grande beijo. Vamos trabalhar, vamos faturar, que o negócio está esquisito. Então, gente, para fazer esse nosso estojinho, é o que eu falei para vocês. Esse é o jeito mais fácil de vocês fazerem um estojinho, tá? Um estojo escolar para lápis, aquele estojinho comum. É claro que se vocês quiserem fazer maior, é só aumentar as medidas. Então, o que nós vamos precisar? Para fazer a parte externa, nós vamos precisar de um pedaço de tecido. Vocês podem observar que aqui vocês podem fazer, são sobras de tecido, tá? São pedaços pequenos de tecido. Você vai precisar, para a parte externa do seu estojinho, um pedaço de tecido de 21 centímetros por 18, tá? 21 por 18. No tecido principal e na manta, tá? Aqui eu já estabilizei, eu estou usando a manta R2. Se vocês não sabem o que significa isso de manta R2, o que é isso? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu explico tudo a respeito de manta, tá? A manta é isso aqui, ó, para dar estrutura na peça, para a peça ficar mais firme, tá? E nós vamos precisar também, para fazer o forro, de dois pedaços de tecido. Dois pedaços de tecido de 21 centímetros, ou seja, a largura vai ser a mesma, de 21 centímetros, por 9,5. Por que 9,5? Por quê? Essa parte aqui é 18. E o forro vai vir justamente aqui. A metade de 18 é o quê? 9. Eu só acrescentei meio centímetro, que é a margenzinha de costura, tá? Então, é isso aqui. Se vocês aumentarem o tamanho da peça de vocês, o cálculo é esse. Metade do tecido mais meio centímetro, tá? Dois pedaços. O zíper, nós não vamos fazer com zíper de metro. Esse é um canal para iniciante, e a maioria das meninas, quando vem falar de zíper, já começa a tremer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa peça com um zíper comprado já pronto. Esse zíper pronto já, tá? Não é zíper de metro. Só que para fazer assim, você vai ter que comprar um zíper bem maior que a sua peça. Aqui é 21 centímetros, né? 21 centímetros. Eu comprei um zíper, comprei não, já tinha aqui, né? De... Aqui o zíper está 50 centímetros. Pode ser menor, mas se aqui é 21, compra pelo menos de 30 centímetros para sobrar uma quantidade legal para você manusear direitinho. Então, se você for fazer zíper a metro, não precisa dessa margem toda. Se for esse zíper aqui, já pronto, com o carrinho do zíper já no lugar, compra um zíper bem maior que a sua peça. Aqui, eu estou fazendo com zíper de 50 centímetros. Pode fazer até 40. Vamos estipular 40 centímetros o zíper, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês a respeito de zíper. Quem tem dificuldade de colocar zíper, de costurar, procura comprar esse zíper mais largo. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu... Vou levantar. Vocês vão observar, ó, que esse aqui é mais largo que esse aqui, tá? Porque você comprando um zíper que é mais largo aqui, o que acontece? Você vai ter apoio para a costura sem ficar encostando no seu carrinho, tá? Fica mais fácil para quem não tem, para quem tem medo de colocar, né? Para quem tem medo de colocar o zíper. Dito isso, vamos para a execução da peça. Essa peça é super rapidinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Eu fiz aqui o matelassé. O que é o matelassé? Eu peguei o meu tecido principal, eu estabilizei na manta com ferro. Como ele tem resina, eu passei o ferro e ele deu uma grudada. A manta, a manta, deu uma grudada no tecido e ficou sem grudadinho. Só que, para que você tenha mais segurança na hora de mover o seu tecido e a cola não soltar, porque existem vários tipos de manta, tem manta que tem uma resina mais forte, outras não. Então, independente disso, essa resina da manta, ela não foi feita para ficar direto. Então, se você quer uma estrutura legal da sua peça, o ideal é fazer esse matelassé. O matelassé é essa costura que cru... Ó, aqui dá para ver melhor. É uma costura que cruza a peça e isso vai dar uma estrutura melhor. Primeiro que fica mais bonitinho, agrega valor, que fica mais bonitinho, ela fica acolchoadinha. E segundo, aí você vai ter a certeza de que a manta não vai ficar solta do tecido depois, ok? Se você não sabe, não conhece o que é o matelassé, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de matelassé. E vai ter um izinho aqui em cima também. Nessa aula, vocês vão... Eu ensino a posição da agulha, como fazer, a melhor forma de fazer, explico tudo direitinho, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos estabilizar o nosso zíper aqui na parte principal da nossa peça, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar o nosso tecido principal já estabilizado na manta, de frente para a gente. Vamos pegar o nosso zíper. A parte que tem o carrinho, nós vamos deixar fora da peça, mas não precisa ser muito afastado, não. Mais ou menos aqui mesmo, tá? E, ó, aqui desse outro lado vai ser a parte que vai ficar maior. O restante do zíper vai ficar todo aqui. Então, aqui é a parte, ó, deixa eu só botar aqui para vocês verem, ó. Aqui é a parte que vai ficar, ó, sobrando, que é a parte que tem o carrinho. Pode ficar essa parte menor aqui, mas o carrinho do zíper tá fora da peça, pra poder costurar legal. E aqui, ó, e aqui é a parte onde vai sobrar a maior quantidade de zíper, ok? Você vai estabilizar, pode, você com esse, com esse zíper mais largo, dá tranquilamente para você botar o alfinete aqui, ó. Como nós somos iniciantes, nós não vamos diretamente colocar o forro aqui, não. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura de proteção. O que é uma costura de proteção? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha do zíper. Só para poder tirar os alfinetes. Desse jeitinho aqui, ó, bem na beiradinha, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, agora nós vamos pegar o nosso forro, aqui tá, frente do zíper, carrinho do zíper pra baixo, ó, frente do zíper com a frente do tecido. Nós vamos colocar aqui agora, ó, a frente do forro com a frente do tecido, tá? Frente com frente. O que que nós vamos ter que observar? Primeiro, nós vamos ter que nivelar direitinho essa parte aqui. O forro vai ter que estar paralelo a essa parte aqui. E outra coisa que nós vamos ter que observar é que ele vai ter que estar aqui também, vai ter que estar paralelo, tá? Pra ficar tudo certinho. Eu costumo alfinetar perto do carrinho do zíper, tá? Assim. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Nós vamos lá pra máquina, eu vou levar a máquina lá, a câmera lá pra máquina pra vocês verem. Nós vamos passar uma costura. Só que, nós vamos costurar do lado onde tá a manta, pra cima. Por que isso, gente? Porque quando você costura assim, o carrinho da máquina puxando o tecido, acaba tirando, por mais alfinetado que esteja, acaba empurrando o tecido, o tecido desliza aqui em cima. E o tecido fica meio emboladinho, dá uma diferença no final. Então, se você começa a costurar assim, não vai ter esse problema, tá? Outra coisa, você alfinetando, você colocou o alfinete aqui, ó. Tá? Na beiradinha do zíper. Você vai vir costurando aonde? Antes do alfinete. Ó, aqui, ó. Tá vendo onde tá o alfinete? Você vai vir costurando antes do alfinete, porque aí você sabe que não vai bater no trilhozinho do zíper, tá? Nós vamos lá pra máquina fazer isso agora. Olha, gente, então é assim. Eu coloquei os alfinetes pra cima pra vocês verem, tá? Ó, vou colocar aqui. Vou colocar, ó, eu tô com o pezinho comum. Como o meu zíper é mais largo, eu vou fazer assim, ó. Um pezinho de máquina mesmo, tá? Dá tranquilamente. Retrocesso no início, retrocesso no final. Ó, desse jeitinho aqui. Um pezinho de máquina foi o essencial e ficou longe do zíper. Ó, então nós temos aqui um sanduíche. Forro, forro, o meu tecido e o zíper ficou no meio. Eu vou jogar o meu forro lá pra trás, aonde tá a manta, tá? Eu vou fazer um pesponto. É, fica do vento do ventilador, gente. Eu vou puxar isso aqui e fazer um pesponto aqui. Porque quando a gente bate uma costurinha aqui nessa parte, o que acontece? Depois o forro não levanta. Sabe que tem peças com zíper? Quando você vai abrir o zíper, o forro engancha no trilhozinho, aí agarra. É ruim. E a cliente não gosta, é muito ruim isso. Então, pra que isso não aconteça, nós vamos puxar aqui, ó. Eu costumo passar um alfinetezinho aqui, só pra segurar o forro na hora de costurar. Ó, desse jeitinho aqui. Eu puxo bem o forro e coloco o alfinete. Tá? Então, fica bem esticadinho aqui. Eu sei que eu posso fazer um pesponto aqui. Então, eu vou fazer um pesponto aqui nessa beiradinha, tá? Ó, é claro que se você tiver uma costura decorativa e quiser usar aqui, ok. Mas é desnecessário. Então, vocês podem ver que, ó, não precisou costurar muito encostado com o carrinho do zíper. Mas tá bem firme, tá tudo bonitinho. E aqui atrás não está embolado, porque nós puxamos e colocamos o alfinete, tá? Então, agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar, colocar essa ponta aqui, nessa outra parte do zíper. E é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar essa parte aqui, a parte onde está o tecido principal e manta. E nós vamos encontrar aqui, ó. Que ele vai ficar frente do zíper, com frente do tecido, só que do outro lado do zíper, tá? Então, é simplesinho, ó. Desse jeitinho aqui. O que que você tem que observar? Que essa parte aqui, ó, tem que ficar certinha, tá? Ó, você tem que costurar ela certinha na direção. Ela tem que ficar certinha aqui. Outra coisa que você tem que observar, é que no aqui, ela também tem que ficar certinha. Nós vamos alfinetar aqui. Ó, e vamos fazer uma costura de proteção. Uma costura na beiradinha, a mesma coisa que nós fizemos com aquela primeira parte, tá? O forro tá aqui solto. Vou pro lado. E vai ficar assim, ó, na beiradinha, tá? Ó. Na beiradinha, que é uma costura de proteção. Aí, agora, nós vamos colocar o outro forro. Aonde que nós vamos colocar o outro forro? Aqui, nessa parte de cima, forro, frente com forro. Tá vendo aqui? Forro. Vai ficar frente com forro, só que ele vai ser estabilizado na outra ponta do zíper. Então, vai ficar tecido com manta, zíper e forro, tá? A mesma coisa. Só que agora, ó, nós vamos niselar ele aqui. Ele tem que ficar tudo retinho. Eu passei os alfinetes pra frente da manta, pra vocês verem. Se você alfineta, frente ao carrinho do zíper, você sabe exatamente aonde costurar aqui pela manta, tá? Apesar que com a mão, vocês já sentem a nervurinha onde tá o zíper. O carrinho do zíper. E a mesma coisa. Só que agora, a gente vai fazer um pezinho de máquina, tá? Nós vamos costurar com um pezinho de máquina. Ó, direitinho aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Um pezinho de máquina, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso zíper. Porque nós temos que rebater essa parte aqui. Então, nós vamos, ó... Vamos abrir esse zíper, tá? É meio chatinho de abrir, porque... É uma peça pequena. Ó. Por que que aqui tem que ser um zíper, ó? Tá vendo? Eu abri. Por que que aqui tem que ser... Sobrar bastante? Porque, ó, você vai puxar o seu zíper, ó... Até lá o final, porque aí ele não vai te atrapalhar. E você vai poder abrir a sua peça. Abrindo a sua peça, você vai poder fazer isso aqui, ó. A mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui. Você vai puxar o seu forro, ó... Bem puxadinho. Vai alfinetar aqui pra ele ficar numa direção legal. Vai ficar bem puxadinho. Tá? E aqui, você vai fazer o que nós fizemos desse lado aqui. Fazer um três pontos, tá? Tá? Aí, o que que nós temos? Nós temos isso aqui, ó. Tá? Ó. Forro. Tecido principal. Zíper. Beleza? Todos rebatidos à costura. O carrinho do zíper aqui na veradinha. Beleza? O que que nós vamos fazer? Nós temos que fechar isso aqui. Porque quando nós fecharmos a... A... A nossa peça, se o carrinho do zíper tá aqui, isso aqui vai ficar inútil. Beleza? Até aí acompanhamos, né? Então, pra isso, nós vamos fazer isso aqui, ó. Fechar aqui por dentro. Pronto. Fechamos aqui. Aqui. Fechamos um pouquinho mais, assim. Pronto. Fechamos aqui. Tá? Só que nós não podemos fechar aqui tudo. Por que que não podemos fechar aqui tudo? Por quê? Se nós fecharmos tudo, na hora de desaversar a peça, vai ficar trancada a nossa peça. Vai ficar fechada aqui. Então, nós precisamos desse zíper aberto. Só que, deixando esse zíper aberto, isso aqui vai ficar solto. Pra que isso não aconteça, nós vamos grudar aqui, ó. Ó. Carrinho com carrinho. Ó. Todo zíper tem essa chapinha aqui. Chapinha com chapinha. E, na direção da nossa peça, qual é o objetivo dessa chapinha? O objetivo dessa chapinha é o zíper não passar direto. Então, nós vamos criar uma barreira aqui, na direção onde termina a nossa peça. Como que nós vamos criar essa barreira? Com um pontinho, tá? Então, vocês têm que certificar o que? Que o zíper tá todo esticadinho aqui, ó. Tá todo direitinho. Que a chapinha tá junto com a chapinha, tá? Verificou isso, nós vamos fazer um pontinho aqui, ó. Na direção onde termina a nossa peça. Porque aí nós sabemos que isso aqui não vai ficar aberto, nós vamos costurar tudo direitinho. E, automaticamente, isso aqui vai estar aberto pra gente desaversar a nossa peça depois. Mas, que as laterais estão fechadas e niveladas, tá? Aqui você pode até cortar, diminuir um pouco. Eu não vou cortar... Aqui a gente pode até diminuir um pouco, tá? Mas, eu não vou cortar tudo, não. Eu só vou diminuir um pouco, porque na hora de costurar é melhor, ó. Mas, eu vou deixar uma partezinha pra cortar depois da costura. Aqui a mesma coisa. Aqui já tá fechado mesmo. Eu só vou cortar pra dar uma outra coisa. Não se corta zíper com a mesma tesoura que você corta o tecido, tá? Tesoura que corta o tecido só é utilizada pra tecido. Pronto. Aí nós temos isso aqui. Aqui já tá juntinho com o nosso pontinho. O zíper tem que estar aberto. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos fechar isso aqui. Aí nós vamos botar assim, ó, gente. Ó. Carrinho com carrinho. Aqui. E vamos, ó. Esticar aqui. Tá vendo, ó? Carrinho com carrinho. Puxa aqui. Aí aqui é o meio da peça. O meio onde está a manta. Nesse meiozinho aqui nós vamos dar um pique. Pra gente saber onde é o meio, tá? Do outro lado vamos fazer a mesma coisa, ó. Carrinho com carrinho. Carrinho com carrinho dobrado. Puxa direitinho aqui. Puxa direitinho aqui e nesse meio aqui, outro pique. Pra saber onde é o meio da peça, tá? O que é que nós vamos fazer? Ó. Nós vamos... Botar aqui, ó. Forro com forro. Forro com forro. Alfinetar. Desse jeitinho aqui. Nós não podemos fazer uma costura direto. Porque nós temos que deixar um espaço aqui pra desavessar a nossa peça depois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Os quatro dedos no meio. E vou marcar. Tá? Desse jeitinho aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos costurar daqui, aqui. Com retrocesso no início, retrocesso no final. E daqui, aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Um pezinho de máquina, tá? Quem não sabe o que é um pezinho de máquina? O que isso significa na costura criativa? Um pezinho de máquina é uma medida de costura. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de um pezinho de pé de máquina, tá? E vai ter um izinho aqui em cima. Cliquem nesse izinho. Se não aparecer o izinho pra vocês, vai lá na descrição do vídeo. Aqui embaixo. Clica no link da aula. Conhecimento é poder, gente. Vocês têm que... São técnicas e conceitos que vão facilitar a vida de vocês na costura. Tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. Tá? Um pezinho de máquina. Essa é a região onde nós não costuramos, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? É... Agora nós vamos costurar essas laterais aqui. O nosso estojinho, ele é achatadozinho. Ele não tem caixinha de leite. Ele é o mais simples possível. Então, o que que nós vamos fazer? Lembra do pique que nós demos aqui e o outro pique que nós demos desse outro lado? Nós vamos fazer assim, ó. O pique, ó, piquezinho vai ficar rente, ó, ficar na direção do carrinho, tá? Aí, nós vamos esticar isso aqui, ó. Deixa eu dar uma alfinetada pra vocês verem. Ó, piquezinho em cima do carrinho. E vai ficar assim, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso forro. Ó, a costura, a gente abre essa costura aqui, ó, abriu a costura. A costura vai ficar em cima do trilhozinho, tá? E nós também vamos alfinetar aqui. Vamos esticar aqui e alfinetar. Ó, desse jeitinho aqui. Tá vendo? A mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui. E você vai ter isso aqui, ó, gente, tá? Nós vamos lá pra máquina e passar um pezinho de máquina aqui, outro pezinho de máquina aqui, ó, gente, tá? Ó, um pezinho de máquina aqui, outro pezinho de máquina aqui. Se a sua máquina tem dificuldade, né, uma máquina mais fraca, tem dificuldade em costurar manta e zíper, vai devagar, vai no manual, mas é rapidinho de fazer, tá? Agora nós vamos cortar esse excesso. Lembrando que zíper não se corta com a tesoura de tecido. E nós vamos cortar esse excesso aqui. E nós temos que cortar também essas fininhas aqui, ó, pra que na hora da gente desavessar, a nossa peça fica bem bonitinha. Só toma cuidado pra não cortar a parte que você costurou, né? Se não, vai desfazer o seu trabalho. Mas, corta essas fininhas, porque na hora de desavessar a peça vai ficar bonitinha. Então, agora, gente, tá na hora da verdade. É agora que a gente vai saber se nós fizemos tudo direitinho. A principal coisa é se nós deixamos lá o zíper aberto. Porque se nós deixamos o zíper fechado, ferrou! Ferrou porque não tem como desavessar a peça. Então, por aqui, nós vamos desavessar a nossa peça, tá? Quando você desavessar a peça, ela vai sair assim. Aqui é a região onde a gente vai costurar, tá? Ó, onde nós deixamos aberto, nós vamos colocar aqui. Eu não vou costurar agora, porque... Pra adiantar o vídeo. É só fazer assim, ó, gente. Costura a máquina mesmo. Não precisa nem ser ponto invisível, não, porque vai ficar por dentro, ó. Dobrou direitinho. Tá? Pra dentro. E passo uma costurazinha aqui, tá? Só fazer assim. Depois eu costuro. Só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá? E tá, ó, gente. Prontinho o nosso estojinho, ó. Ele é um estojo muito fácil de fazer. É uma ótima peça pra você treinar colocação de zíper, tá? Gasta pouquíssimo, pouquíssimo. E, ó, você pode usar esse estojinho pra colocar os seus lápis. Dá lápis de cor, né? Fica ok. E você também pode utilizar esse estojinho pra colocar óculos. Um óculos de sol, um óculos comum, porque o tamanho dele é ideal pra isso também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma peça bem vendável. Dá pra você vender o estojinho desse a 15, 10, 15 reais no máximo. Porque ele gasta pouquíssimo, tá? A minha sugestão de preço é 10 reais. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.